Vamos aqui então dando sequência ainda no nosso memorando, alguns documentos é muito comum eles carregarem a logomarca, o logotipo da empresa ou a marca d'água, vamos inserir nesse nosso memorando um logotipo, a logomarca da empresa aqui na parte superior do nosso documento, então vou colocar aqui na superior esquerda, para inserir uma imagem eu mostrei para vocês, inserir imagens, realmente o logotipo é a imagem aí da empresa, como eu não tenho nenhum logotipo criado, eu vou colocar uma imagem qualquer, já que é demonstração mesmo, então vou pegar por exemplo essa imagem aqui, que está dentro lá da minha pasta de imagens, vocês podem selecionar qualquer imagem que vocês queiram, e vou dar um duplo clique, a primeira coisa é definir o tamanho, poxa ela não ficou num tamanho legal, às vezes pode ficar pequena, às vezes pode ficar grande, coloca de acordo com a área que você quer posicionar, é claro que eu não vou deixar uma logomarca desse tamanho no documento, então vou utilizar as alças que eu mostrei para vocês nas aulas anteriores, e vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho dela, esse seria já um tamanho ideal para utilizar em uma logomarca, se você quiser aplicar alguns efeitos, você vai ter aqui efeitos de correções, para deixar um pouco mais clara, escura, como eu falei, você vai ter opções de cor também aqui, para poder alterar essa cor dessa imagem, vai ter efeitos, então são opções aí que você pode trabalhar, é para definir a sua imagem, deixar ela aí também com borda, trabalhar alguns recursos aqui, para documento não é interessante você estilizar muito, já vai colocar uma borda aí destacada, uma cor muito destacada, não, deixa mais suave, mas é padrão mesmo aí a sua logomarca, então não aconselho aí fazer essas modificações, o máximo aí modificações de correções, caso a imagem esteja muito clara ou esteja muito escura, agora eu falei que eu quero posicionar aqui na parte superior, e eu não posso simplesmente clicar e arrastar, porque eu não defini ainda a formatação da minha imagem, então clica sobre ela para selecionar, vem formatação de imagem, e define a quebra de texto automática para ela, clicando sobre quebra de texto automática, eu vou selecionar aqui, por exemplo, a opção justa, qualquer uma das opções ali, eu posso arrastar entre o texto, vou colocar aqui na parte superior, poxa, mas eu não posso inserir ela, por exemplo, um pouco mais acima, porque eu estou limitado pelo meu cabeçalho, a mesma coisa aqui abaixo, então se eu tento inserir ela aqui, ele não deixa, porque eu estou limitado pelo meu rodapé, então ele me colocou um limite de área, eu não consigo utilizar a área do meu cabeçalho, vamos dizer assim, para inserir a minha imagem, então o que eu posso estar fazendo aqui? Nas minhas quebras de texto, eu vou ter aqui opções, por exemplo, igual superior e inferior, superior e inferior, ele vai ficar na parte de cima aqui do meu texto, o meu texto fica abaixo, mas ainda assim, ela já coube aqui, eu poderia manter ela aqui, mas ainda assim, eu não tenho ela na área do cabeçalho, então algumas opções aqui da imagem, ele não vai permitir você inserir ela dentro do cabeçalho, você precisa fazer o seguinte, vou dar um duplo clique sobre a área do meu cabeçalho e aqui dentro das ferramentas de cabeçalho e rodapé, eu tenho como inserir uma imagem naquela opção, então é interessante, se você quiser utilizar a área do cabeçalho para uma imagem, você clicar em imagens e inserir ela ali, perfeito, ele está dentro do meu cabeçalho agora, vou diminuir um pouco o tamanho dela e vou utilizar uma das quebras de texto, pode ser justa, pode ser quadrada, qualquer uma, e ele vai me permitir inserir esta imagem na área do cabeçalho, tendo inserida a sua logo ali, você pressiona ESC para sair do cabeçalho, vou clicar ESC novamente aqui, saiu, vou clicar sobre a minha imagem e vou deletar, Ah, mas essa imagem ficou muito junto aqui ao texto, eu não gostei desse espaçamento, poxa, esse texto eu sei que ele inicia daqui porque a minha margem superior define isso, eu quero mudar a margem, eu venho então na opção de layout que eu ensinei para vocês, margens, margens personalizadas e troco aqui, superior está com 2,5, vou colocar superior com 4 e vou dar ok, e aí ele abre um espaço maior na parte superior, como vocês podem ver, se o memo aqui der referência de erro, botão direito, ignorar, e ele ignora novamente aquele erro.